Bom dia pessoal, queria mostrar a você a diferença do galo do passado para o galo moderno. Esse exemplar aqui é um galo antigo. Ele veio de Santa Cruz, um amigo meu mandou para que eu colocasse ele em ordem. Mas eu estou tendo dificuldade, porque ele é um animal pequeno e muito pesado. Ele é um animal baixo e pesado. Antigamente, esse tipo de combatente aqui se chamava bunda larga. É um animal de muita raça, muita força e muita fibra. Mas é um animal lento, de pouca espora e pouca agilidade. Eu vou dizer porque ele se chamava bunda larga. Vou pegar nele aqui e mostrar por conta que ele se chamava bunda larga. Dá para perceber aí, né? Esse animal pesa 3,7 centos. 3,7 centos. Eu vou fazer o possível para colocar ele em ordem. Que é de um amigo meu. Uma pessoa cara. E eu estou fazendo o possível para colocar ele em ordem. Vou mostrar agora. Um exemplo aqui, de galo moderno. É um animal com uma linhagem mais fina, bem mais alto. Esse animal tem dois combates. Você pode olhar aí. A diferença. É um animal esporiador. É um animal mais ágil. E tem muita fibra também, muita raça. Só que é um animal moderno. Um animal mais fino. Esse exemplar aqui é bem mais alto do que aquele que eu mostrei. E pesa 3,3 centos. 3,3 centos. Ele vai cair para a muda. Mas era só essa diferença que eu queria mostrar. Eu vou mostrar aqui por trás. Para você ver a diferença. De um animal, de uma linhagem. Diferente. Bem diferente daquele que eu mostrei. Valeu pessoal.